Já estamos preparando, hoje vai ter festa e malhação, e quem vai ganhar presente é você. Olha só o que vem por aí. Nanda se preocupa com o sumiço de Romulo, Giovanni tenta convencer Joana a ir à festa. Joajão dá indireta para Romulo e não vai treinar, e Irene vai destratar Joana na mesma festa. Perdeu alguma coisa? Tá tudo ali no G-Show. Não esqueça, malhação começa já já. Tchau.